Saudações meus amigos, sejam bem-vindos ao Universo do Intelecto. A sigla NFT significa Token Não Fungível. Um token representa o registro digital e é usado para dar autenticidade para objetos digitais e também físicos por meio de criptografia. E fungível para finanças faz alusão a fundição do ouro. 100 gramas de ouro vale o mesmo que outras 100 gramas de ouro. Assim como uma nota de 100 reais vale a mesma coisa que uma transferência de 100 reais em sua conta. Mas no caso de um item não fungível, seu valor torna-se subjetivo pelo fato do item ser único. Exemplo, o quadro original da Mona Lisa é único e com um valor sem comparação com uma cópia do mesmo quadro. NFT trata-se de outra aplicação da mesma tecnologia que permitiu o surgimento do Bitcoin e de outras criptomoedas. É como um registro em cartório. A diferença é que o cartório, ou seja, quem armazena essa informação é a blockchain. Já o original do meme, garota desastre, em que uma garotinha aparece sorrindo em frente a uma casa em chamas, foi vendida recentemente através da tecnologia NFT. NFT, Zoe Hoff, a garotinha da foto que hoje está com 21 anos, ficou famosa na internet, por ser a menina fotografada com leve sorriso em frente a uma residência, pegando fogo quando tinha apenas 4 anos. A imagem foi tirada pelo pai dela, o fotógrafo amador Dave, em 2005, quando a família morava a dois quarteirões do corpo de bombeiros na Carolina do Norte. Os bombeiros estavam realizando uma queimada controlada para limpar uma propriedade próxima e Dave decidiu testar sua nova câmera. Tempos depois, ele ganhou com a imagem um concurso de fotos em uma revista, e posteriormente a foto virou um meme, e agora recentemente, Zoe, já adulta e através da tecnologia NFT, vendeu a famosa imagem por 473 mil dólares, o que é aproximadamente 2 milhões e meio de reais. Você também pode fazer o seu próprio NFT a partir de uma obra digital de sua autoria, que pode ser uma foto, um desenho, uma música ou mesmo uma publicação inspirada em uma rede social. Além de ser usada em moedas digitais e artes digitais, a tecnologia NFT está revolucionando o mundo dos jogos. Logo falaremos sobre isso em nosso canal. E esse vídeo foi narrado por Alex Rocha. Se você gostou do conteúdo, assista a nossa sugestão de vídeo e veja nossas playlists. Muito obrigado por sua audiência!